Música Sabe o que significa refúgio? Creio que o lugar de cada um de nós deve ser sinônimo de refúgio. Aquele lugar especial, onde encontramos paz e tranquilidade, onde encontramos compreensão e diálogo franco e aberto, um espaço de amor incondicional, um rincão separado por Deus para desfrutar da mais plena intimidade como esposo e esposa, e assim, receber de Deus o mais sublime don, o don da vida ao nascer nossos filhos. Os adventistas do séptimo dia creen que a Bíblia diz, em Génesis 2, versículo 18, que depois de criar ao homem, Deus disse que não era bom que estivesse só, e por isso criou para ele a mulher. Homem e mulher os criou, com corpos que se adaptam perfectamente e com sentimentos e características que se complementam. Ademais, depois de criar a pareja, Deus lhes disse, frutificad e multiplicados, llenad da terra. Os filhos são herencia de um lugar feliz, soñado e planificado por Deus. Hoje, vemos infelizmente vários ataques direcionados ao cristianismo nos locais. Quando as famílias são destruídas, cai a base da sociedade e nada se mantém em pé. A sensualidade, o dinheiro, os deseos materialistas, os sonhos de fama e o poder incansável, o egoísmo e a falta de amor são alguns dos motivos que destruíram miles e miles de locais. Creemos, como Adventistas, que uma família estruturada dentro da planificação de Deus é uma das mais grandes bendições que o ser humano pode desfrutar. Que o seu enfoque esteja em sua família, porque assim os seus passos estarão dirigidos ao céu. Legenda por Sônia Ruberti